Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal cultivando cactos e suculentas. Para quem está no canal pela primeira vez, o meu nome é Cléria, sou a criadora desse canal e hoje vou estar compartilhando com vocês como que eu faço aqui o meu substrato para os meus cactos. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa quantidade aqui, mais ou menos um litro de terra, né, uma terra bem vegetal mesmo. Terra boa, né, terra vegetal, uma terra muito boa. Esse baldinho aqui de quatro litros de carvão triturado, que eu mesma triturei. Vou estar utilizando também. Esterco de gado, um pouco de esterco de gado. Não muito, né. Esterco de gado também, demais, também mata, mata a planta. Tudo em excesso, né. Então, tem que moderar tudo que vai usar, né. Eu quase não vou estar utilizando terra, porque eu quero mais o substrato mesmo com a boa drenagem. Uma ótima drenagem à base de carvão. Além disso aqui, né, além da terra, do carvão e o esterco de gado, eu vou estar adicionando também. Duas colherzinhas de torta de mamona. Porque eu já gosto do meu substrato adubado. Vou estar utilizando também dois litros de casca de arroz carbonizada. Casca de arroz carbonizada é muito boa para a raiz das plantas. E ajuda na drenagem também. Então, ele vai ficar um substrato bem potente. Com uma ótima drenagem. Gosto muito de fazer meu substrato. Porque quando eu tenho tempo de fazer, eu faço. Quando eu não tenho tempo, eu compro. Mas eu prefiro fazer. Então, é só misturar tudo. Bem misturado. As plantas enraizam rapidinho. Um carvão bom, né? Enraizam e tem um bom desenvolvimento, né? Não adianta aí. Colocar bastante terra. Porque vai ficar. Não vai ficar um substrato legal, né? Substrato ruim também para o dessas plantas. Então, o substrato está bem moderado. Entre todos os ingredientes que coloca, né? No substrato. Vou estar colocando também. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho de terra. Então, tem aqui mais ou menos um quilo e meio só de terra. Não é muita coisa não. Vou estar misturando tudo aqui. Vou colocar um pouco de água. Não vai ficar muito encharcado. O carvão, eu trituro. Como que eu faço para triturar o carvão? Eu molho ele antes. Não pode, né pessoal? Triturar o carvão. Sem molhar. Porque essa fumaça aí é prejudicial à saúde, né? Então, eu gosto de molhar antes o meu carvão. Antes de tudo, eu molho. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Porque é vídeo de substrato, né? Não vai ficar muito longo, mas vai ficar um pouco. Porque é vídeo de substrato, né? Substrato não tem como a gente fazer tão rapidinho, né? Porque eu vou terminar aqui. E ainda vou mostrar para vocês como que fica a consistência aqui do meu substrato. Então, eu molho o carvão. Deixo um dia antes de molho. Deixo um dia de molho. Aí troco a água dele. E vou e trituro. Dá mais trabalho? Dá. Mas eu prefiro eu mesmo triturar o meu carvão, né? Porque aqui na minha cidade é muito caro comprar carvão já triturado. É um preço absurdo. Então, eu prefiro triturar até porque um pacote de carvão rende muito, né? Um pacote de carvão triturado. Se for triturar ele todo de vez, ele vai render bastante. Então, sai mais em conta. Eu comprando os produtos e eu mesmo fazendo substrato. Aqui, para mim, na minha cidade. Sai mais em conta. Não tenho nada contra quem compra pronto, né? Como eu já falei, eu também compro pronto quando eu estou muito sem tempo de fazer. Mas eu gosto de fazer meu substrato, eu mesmo. E é mais isso aí mesmo. Molhar o carvão, triturar. Adicionar aí um pouco de cada produto desses que eu mostrei para vocês aqui. E o substrato é assim que eu faço o meu, né? Claro que eu não estou pedindo para ninguém fazer os seus aí, igual eu estou fazendo o meu. Porque cada lugar tem um clima, né? A região tem um clima diferente. O substrato vai estar... Tem substrato que não dá em certo tipo de região. Mas aqui, para mim, o meu está ótimo. Vou mostrar para vocês aqui a consistência dele. Olha isso. Olha para ver. Está vendo? Ele não embola, ó. Está vendo? Aqui está a consistência muito boa do substrato. Ó. Ele não embola na mão. É assim que é o teste que eu faço para saber se o meu substrato está bom ou não. Era isso. Então, é isso aí. O videozinho de hoje é esse. Quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe, dê seu like. Se inscreva no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Todos os inscritos estão chegando. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Peço por gentileza. Quem quiser assistir pelo menos a metade do vídeo, assiste para me ajudar nas horas. Mas se gostou, é claro. Que ninguém é obrigado a assistir. Mas se gostou, se é inscrito no meu canal, por gentileza, tente me ajudar nas horas aí. Assista o vídeo todo, por favor. Gratidão a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.